Cadê o torcedor do Tigrão? O jogo com Londrina, prestes a começar e a movimentação é quase zero. Rampa de acesso, nas catracas, nos bares, o torcedor colorado parece que pelo menos nesse jogo abandonou o Tigrão. Lá dentro do Serra Dourada, mesmo com um público pequeno, o Vila começa melhor e com dois minutos tem a primeira chance do jogo. Gaston recupera a bola e ajeita para a batida de Alain Mineiro sobre a meta. Agora o camisa 10 do Vila Nova, Alain Mineiro vai aos trancos e barrancos até cair dentro da área. O jogador colorado queria o pênalti, o juizão não marca. E aí, errou ou não o árbitro da partida? Alain Mineiro ficou na bronca. Aos 43, Mosquito faz linda jogada na direita e cruza rasteiro, mas a zaga alivia antes da conclusão de Alain Mineiro. O Londrina chega pela primeira vez no finalzinho do primeiro tempo. Aí foi a vez do goleirão Rafael Santos trabalhar. Vem o segundo tempo e o Londrina volta mais ofensivo. Tanto que aos seis minutos, bola na área do Vila e Safira de cabeça coloca na rede. E abre o placar no Serra Dourada. Os jogadores do Vila Nova cercam o árbitro e reclamam de uma falta no lance. Vamos rever o gol. O detalhe é que na Série B não tem o VAR. E o gol valeu. Neto Moura arrisca de longe e assusta o goleiro Matheus Albino. Aos 10 minutos, Elias e Michel Douglas vão para o jogo. O Vila passa a pressionar e olha que defesa faz o goleiro do Londrina depois do cabeceio do Elias. Defesaça essa daí, hein? Aos 17 minutos, Alain Mineiro cobra falta e Matheus Albino faz outra grande defesa. O garoto Eric acerta um belo chute, mas o goleiro Matheus está inspirado. Já o goleiro do Vila sai jogando errado e dá um presente para o Londrina. Só que o time paranaense não aproveita. Nos minutos finais, o Vila Nova pressiona. Tenta até o final, mas não consegue evitar a primeira derrota em casa nessa Série B. Vila Nova próximo da zona de rebaixamento zero. Londrina no G4, 1. Resultado ruim para o Vila Nova, ainda mais da maneira que jogou. Da pressão que fez, do jogo que teve, das oportunidades que criou. É um resultado que a gente não contava com ele.